Boa noite, família do canal do seu mano Jogo Pelado. Como você já deve ter visto no título desse vídeo, e alguns creio que já viram lá na página do Facebook, a gente ganhou o evento cultural dos memes e mandaram os prêmios pra gente. Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei da administração do jogo, lembrando que foi um evento. Muita gente me questiona, fala Jogo Pelado, você é mod, você é GM, você é DM, você é alguma coisa. Cara, eu nunca fiz e nunca, nunca senti no meio de administração, de mod que seja. Pra não falar que eu nunca fui nada uma vez, eu fui moderador da sala de música do Ride Call 1993. Porque eu gostava muito de música, eu ficava lá, porém não tem nada a ver com o jogo. Era uma coisa do Ride Call, mas ó, faz muito tempo. E o que que acontece? Mas você deve estar se perguntando, Jogo Pelado, por que que você tá logado nessa conta aí no TED? Mano, eu fiquei tão feliz, pô, de verdade, que os inscritos me deram um presente, que eu falei, por que que eu não dou um presente pros inscritos? Eu já falei em vários episódios passados que eu tenho algumas contas que os inscritos doaram pro canal que eu tá sorteando, e conforme eu for vendo que é uma oportunidade legal, eu vou repassando ela. Essa conta não é aquela conta top, zica das quebradas, ela ainda tá no nível 62, com o épico dos 50, quem ganhar ela vai ter muito mais, muito trabalho mesmo pra fazer, porém já é alguma coisa, é melhor do que começar do zero, ó. Um arqueirinho nível 62, com seus 100 mil de poder, garanto que quem ganhar ela vai ficar bem contente mesmo, ó. Que música tá tocando, Jogo Pelado? Essa aqui, ó, Discover Lone Island, ó, tá aqui, ó, a música que tá tocando. Os comentários já estão carregados, eu deixei aqui, ó. Vamos ver que pet que a conta tem. Não é tem pet roxo, porém dá pra brincar, ó. Tem uma Eva Azul, tem a Iris Azul, tem bastante coisa pra fazer na conta, rapidinho. Quem pegar ela vai subir o poder, ó. O vídeo que eu escolhi pra sortear é esse aqui, foi o vídeo de ontem, o Legende Online, Jogo Pelado, Batalha dos Deuses, o episódio 66. Vamos ver quantas curtidas teve. 1.659 curtidas, eu já deixei todos os comentários carregados aqui, ó. Então eu vou abrir o site do sorteador, que a galera já conhece. Deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, abaixei. E vou colocar então de... Eita, pomba, que eu esqueci, peraí. Deixa eu ver aqui quantas curtidas foi mesmo. 1.659. Então vai ser de 1 até 1.659. O número que cair ganha a conta do tédio. Vamos sem enrolação. Sortear 52. Vamos ver se a pessoa que comentou 52 deixou o like. Não, like 1.524 não vale. Like 1.520 também não cola. 526 não, esse não, as 252. Esse like 1.300, 1.152. Esse não, 521. Esse não, 152 também não. Like 52, ó. Encontramos o ganhador aqui. O ganhador é o mano Felipe Souza, ó. Pode ver aqui no sorteador. Coloquei o 52 e quem ganhou foi o mano Felipe Souza. Vou clicar aqui no nome dele, ó. É Noz Yang, servidor 70, ó. Vou abrir aqui, ó. O que que ele andou curtindo? Ele curtiu, ó. Gostou de um vídeo, ó. Gostou do vídeo do mano Jogo Pelado. Vou clicar no botão sobre. Cara, eu vou te mandar o login e a senha dessa conta aqui do TED. Não é o melhor presente do mundo, mas tenha certeza que o que eu faço é de coração. Tô te dando essa conta mesmo de parceiro pra parceiro. Espero que você tome bastante... Sim, cuide bem dela, cara, porque eu tenho certeza que o dono dela cuidava. Quem me deu a conta? Quem me deu a conta foi o mano Thiago Souza, esse parceiro aqui, ó. Thiago Souza, ele que passou a conta pra eu estar sorteando. Salve também pro inscrito Thiago Souza. Se você tem uma conta pra eu sortear, me passa aqui que quando der uma oportunidade eu faço sorteio. Agora chega de enrolação. Bora ver o que o Jogo Pelado ganhou no evento cultural dos memes. Boa noite, boa tarde ou até bom dia. Independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal do seu mano Jogo Pelado. É... Moleque, primeira coisa, tô muito, mas muito feliz mesmo e vou te contar porquê. Tô um pouco chateado, claro, por não ter classificado ontem na Batalha dos Deuses. Porém, isso eu tiro como uma motivação. E, cara, não tem nada nesse mundo que motiva mais o Jogo Pelado que os inscritos da página. E quem me deu o presente de hoje, que é a Asa Nível 6 que a gente vai fazer, foram eles. Como assim? Lembra que eu pedi pra vocês estarem votando no concurso do meme cultural? Olha o que acabou de chegar aqui. 3.000 diamantes vinculados e um cartão de VIP 3 meses. Vamos coletar isso aqui. Olha lá, vinculado lá em cima. E a gente pegou uma moda, ó, doçura. Vamos colocar toda essa moda aqui, ó. Vamos dar uma olhada como que ela é. Ela é toda vinculada, ó. Vamos ver como que é essa moda. É uma moda nova que eu não tinha, ó. Vamos estar colocando ela aqui. E colocando ela aqui. Cadê? Vou ocultar. Eu já tinha ela? Eu acho que eu já tinha, não tinha? Não. Aqui é a moda que a gente ganhou. Vamos estar avaliando ela, ó. Vamos avaliar. Falha. Pronto. Vestuário. Vamos avaliar. Avaliar. Ó, proteção 100, né? Que pega visão. Agora sim. Vamos com o chapéu aqui também. Caramba, Lec. Estouro, Lec. Estouro. Vamos avaliando. De primeira, hein, Lec. Estouro mesmo, ó. Vamos... Aí. Inteligência 6. Agora a asa doçura. Vamos avaliar. Avaliar. Não. Não. Avaliar. Vai. Eu vou gastar. Eu tenho 170 milhão de ouro. Físico 40. Agora sim. Vamos ver como vai ficar a nossa moda nova. Só vamos colocar de volta aqui a nossa, que é nível 7. Que a gente já vai dar continuidade no vídeo, ó. Deu um pouquinho de poder, hein. Essa modinha que a gente avaliou. Vamos colocar ela aqui. É a moda do evento. Isso aqui é presente dos inscritos, hein, Lec. Vamos ver uma montaria que combine com essa moda. Vamos ver. Uma montaria que fique bem legal com ela. Tem que ser meio vermelhinha. Vamos ver se essa aqui fica legal. Essa ficou legal, hein, Joe. Ó. Agora sim. E agora que tá a manha do negócio. Destaque. Vem aqui. Vem aqui trocar uma ideia comigo. Lembra do evento Avaliação de Moda? Vamos coletar aqui. Cinco vezes. Pronto. A gente coletou aqui. Cadê? Síntese de asa. Lembra que a gente tinha deixado? Porque eu não tinha diamante. Não tinha asa. Porém, agora eu tenho, parceiro. Vocês me deram de presente. Vem cá. Vamos começar a dar uma fuçada aqui. Dossura. Isso aqui a gente vai upar de leve. Pega a visão de como que a gente vai fazer, Lec. Vem aqui na... Desculpa. Síntese. Vamos pegar essa asa aqui. E vamos passar ela para o nível 2. A gente vai passar ela para o nível 2. Síntese. Tudo bem. Agora que está a questão do negócio. A gente tem essa asa nível 2 que a gente acabou de passar. E agora, jogo pelado? Vamos abrir o baú, o depósito seu. Mostra para a gente o que você tem aí. Olha aí. A gente tem essas asas aqui. Está vendo? Vamos fazer as contas. Pô, jogo pelado? Só que aí é o seguinte. Gente, vai faltar uma asa, pô. Não vai faltar uma asa aí para você completar esse evento? Cara, vai, vai faltar uma asa. Porque aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma asa level 3. Síntese de asas. E se a gente fizer uma asa nível 3, pega 4 alma da moda. Só que aí que está, meu parceiro. Olha o que o mano, jogo pelado, vai fazer. Eu vou comprar uma asa. Ah, você vai comprar uma asa, jogo pelado? Vou, vou comprar uma asa, cara. Com diamante vinculado. Ah, jogo pelado, eu acho que não vale a pena. Cara, eu acho que vale a pena. Sabe por quê? Por isso aqui foi um presente dos inscritos. Esses 3 mil diamantes é um presente dos inscritos. Eu vou comprar essa asa aqui, com o diamante vinculado que vocês me deram. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai estar pegando essa asa aqui que a gente acabou de comprar. E vai sintetizar ela. Vem aqui. Vai colocar ela no nível, vamos ver, no nível 2. Beleza? Agora a gente vai começar. Uma asa nível 2 aqui, uma asa nível 2 aqui. A gente vai mandar ela para o 3, ó. Manda essa para o 3. Agora essas duas aqui, a gente também vai mandar para o 3, ó. Sintetizar. Tudo bem? Agora a gente pega essas duas aqui e manda para o level 4, ó. Sintese. Agora a gente vai lá coletar os prêmios. Vamos ver o que a gente pode coletar aqui no destaque, ó. A gente pode pegar 4 amuletos. E pode coletar isso daqui. Vamos ver então agora o que a gente tem, ó. Tá. A gente tem duas asas nível 4. Quantos amuletos? Caramba. O problema agora vai ficar nos amuletos aqui, hein, Lec? Eita, pomba. Eu tô achando que eu fiz merda. Ou não? Vamos ver. Amuleto da sorte. Vamos ver quantos amuletos a gente gasta para estar fazendo uma nível 5, ó. Pera aí. Síntese de asa. Caramba, Lec. 20 amuletinhos. Eu achei que não era tudo isso não, Lec. Você tá doido, Joe? 20 amuletos. Ai. Machucou, papai. Não. Eu não vou... Não vou sintetizar. Deixa eu baixar o volume aqui. Eu não sou tão doido. Que eu já cometi um erro. De ter feito essa asa aqui em nível... Tentar feito uma asa nível 4. Sem amuleto da sorte. A gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai guardar isso aqui. No próximo evento de moda, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as modas 7 de novo. Fazendo todas as modas 7, a gente vai pegar um monte de armamento. Então, a gente fica aqui guardado, ó. Duas asas nível 4. E fica a asa nível 5 que a gente tá upando. Vai faltar só os amuletos da sorte. E, então, de verdade, eu agradeço o presente que vocês me deram. A gente pegou uma asa nova, ó. Vip. Cartão de Vip 6 meses. Vamos ativar aqui. Ó, jogo pelado, habilitar Vip. E, cara, é estouro. O que você pode? Esse vídeo de hoje vai ser curto. Porém... Ó, o poderzinho deu uma amamentada. Deixa eu ver aqui quantos dias de Vip. Ó, tem 237. Meu Vip tava acabando mesmo. E, cara... Obrigado mesmo por esse presente que vocês me deram. Os diamantes vinculados aqui. Esses 1760. Eu vou aproveitar ele bem. A gente comprou umazinha aqui. Deixou aqui preparado. Pegou uma alma da moda. E tá aqui, ó. Tanto de coisa que a gente tem pro próximo evento. Quem acredita que a gente vai conseguir deixar a nossa moda level 6? Pega e comenta aí embaixo. Beleza? Um grande abraço do seu Mano Jogo Pelado. Tamo junto, moleque. Não hoje. Sempre. Demorou aí, compadre. Se você fechar comigo. Desce o dedo, solta o like. Fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade. Inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado. O canal da dianteira do Mano Jogo Pelado. Solta a voz, solta a rima. No final eu lago um gringo. Sou feroz na disciplina. Salve para meus inscritos. Tchau, tchau.